E aí, vamos começar? Deixa eu começar? Espera aí, tá, começa. O que eu falo? A sua intro. Ah, beleza, vai. E aí? Acredito que eu venho falar games, estou participando de mais um detonado com o meu amigo Enzo. E aí Enzo, e aí Gabriel, beleza? E aí? Olá, Joao Spadawanski, eu falo Enzo, estou trazendo esse detonado com meus dois amigos muito próximos aí, né? E é isso aí, né? Estamos jogando no Hard. Se você já está acompanhando ou não, eu vou avisar. O foco disso aqui é zoar, dar muita risada. Afinal, eu tomo muito susto e o Gabriel ficar fazendo piadas sem graça em falar de tudo. Então basicamente é isso aí. Achei, pai. É aqui, aqui. É aqui, aqui. É aqui, aqui. Vem, Gabriel. Vem, Enzo. Aqui, mano, o Gabriel está voltando aqui. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Poxa, eu vou voltar aqui. Eu vou ter que voltar porque eu vou cortar um bagulho de vida aqui. Ô Zumbi, prepara três ovos fritos e uns salados. Olha a horda que está vindo, velho. Olha a horda que está vindo. Vem deixar eu pegar. Ficar junto. Nossa, velho. Ai, cacete. Volta e falar, volta e falar. Volta, volta, volta. Não, olha, eu acredito. Eu acredito que isso é macumba. Tem alguém me ligando agora no Skype aqui. É sério. Puta que eu pariu. Dá cobertura aí, eu vou dar um chega pra lá no Facebook. Tá, 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 vai, vai. Mano, bota como ocupado, igual eu faço, cara. É, já vou colocar aqui, como ocupado aqui. Pega aqui, vem aqui. Tá. Ah! Um smoker me pegou. Um smoker me pegou, me ajuda. Um smoker me pegou. Ah, deu, deu, deu pau no server de novo. Ah, não foi. Um smoker me pegou. Oi, foi lá. E aí? Ah. Tá no ocupado lá, o desgraçado. Era o Brux. Era o Brux. Pronto, bora, bora. Vai pra frente. Tá muito mágico. Ele me ligou, meu dedo. Agora eu tô com... Ah, vai lá! Não me ajudaram, cara! Ai, meu Deus do céu! Boa, mano! Que tabuleira! Que tabuleira! Caralho, mano! O que foi que você fez, velho? Você me queimou. Não me formou. Um bom negócio no zumbi, velho. Não me formou. Não me formou. Não me formou. Não me formou. É muita zoeira, velho. Dá uma boa. Ah! Ah! Que porra foi essa, velho? Ai! Nossa, velho! Tem um tanque aí fora! Tem um tanque aí fora! Que porra é essa, velho? Foi o posto! O Enzo explodiu o posto, velho! Eu explodiu o posto? Ah! 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 Então fui eu, né? Não sabia que era eu. Porra! Tem gente falando comigo na... Vai deixar aparecendo no rio também, né? Fazer tudo. Vem aqui, Enzo! Rápido! Ai! Atrás de mim! Vem, Ando! Tô indo! Vem, Ando! Ah! O elevador! Ah! Subi! Tô aqui! Vai, sobe! Sobe! Para de se forçar, mano! Certo, velho! A moral! Esses vintinhos aí tão... Lembrando! Ó em cima! Ó em cima! Ai caramba! Mano, isso aqui é muita zoeira, velho! Caralho! Olha os zumbis tirifonando ali! No zumbi trepando com o outro! Mas nós baixos! Tem um molotov! Tem um atacado em cima! Vai, virado! Corre! 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 4 Corre! Corre! Vamos exits! Eu vou ter esse outro lado! Eu vou tentar bater aqui! eu tô sem munição e agora eu tô sem bala alguém já achou alguma decatalíquica aí mano ô Gabriel me dá esse raspeck aí velho eu periguei uma bomba ó a bomba aí Gabriel sai daí eu coloquei uma bomba eu coloquei uma bomba aí Gabriel sai daí puta que pariu ó o smoke vai me matar, o smoke vai me matar velho vai não vai meu deus tá nas mãos do Bill do 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 olha o cacete calma tô indo tô indo pronto pronto boa 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 ajuda o boot ajuda o boot tô tentando peraí peraí Gabriel não dá curva ah velho eu tenho que dar esse peck aqui velho se lascar ah não mano peraí não vai pra frente não calma aí eu tô mano é de boa peraí pega munição ali a munição finalmente cara finalmente só só morri porque eu tava sem bala também bora lá bora lá bora lá ele vai no caminho aqui deixa eu vim aqui primeiro que eu sei que vai ter um tanque aqui embaixo é certeza deixa eu vim aqui primeiro que eu sei que vai ter um tanque aqui embaixo é, certeza? deixa eu vim aqui primeiro que eu sei que vai ter um tanque aqui embaixo fica aí em cima que vocês vão ter que metralhar ali de cima mesmo ah de boa peraí deixa eu pegar um negócio aqui ó vem aqui ó vem aqui ó vem aqui ó peraí eu tenho um eita porra não vou conseguir volta volta caralho ali ali volta gabriel volta gabriel eu tenho um molotov aqui volta tô chamando a atenção dele vei me ajuda mano me ajuda me ajuda me ajuda velho me ajuda velho vou morrer cara vamo ai eu morri vai te laçar vai te laçar me ajuda me ajuda me ajuda ai eu morri ah mas ah mas ah que dei olha esse cara tá vim aqui lá atrás ai meu deus poxa tá o Bill aqui vei vem ajudando ah são uns cagão eita caramba olha o tanque o tanque acabou ele tá vindo aqui mata socorro vei ele vai subir pra onde eu tô e eu vou ter que ah veste é um cagão vei vai se lascar cadê cadê eu to informado olha ele ta matando o Bill vei tem que aproveitar ele vai matar você corre ai cacete mora bora eu to engraçado aaaah to metendo bala aaaah 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 caralho eu to comendo mano ele ta se encontrando ele ta cabrindo o pane joga um caminhão esconde de mim vei mete bala esse cara esse cara é fraco ai joga um caminhão joga um caminhão O que é que isso? Chupa! Mano, esse meu grito, velho, é muito gay, mas foda-se, vai ficar engraçado, mano. Que porra é essa, velho? Tá bom, o jogo assusta mesmo. O que, o que, o que? Ajuda aí. A Gabriel, né? Vamos deixar ele lá, vamos deixar ele lá, vambora. Tá bom, foi mal, desculpa, desculpa, mãe. Deixa eu salvar minha mulher aqui. Tô gravando, tô gravando, tá bom, mãe. Fecha aí, tô gravando vídeo. Tá bom, mãe, tá bom, gente. Eu entendi já, tô gravando vídeo, peraí. Ô, mãe, aparecia só eu gritando no vídeo. Minha mãe mandou dar uma moderada aqui por causa dos gritos. Ó, o Bill lá embaixo dele aí. É tipo, você é morto por um zumbi, você é teletransportado por uma sala e tá trancado, tá ligado? É uma lógica imensa, tá ligado? É completamente lógica. Ai, cacete. Cai no mato, cai no mato, cai no mato. Eu desci aqui, meu, me colado, desci. Daqui rapidão. Ô, Gabriel, vem logo. Espera aí, tem que ajudar o Bill, velho. Esquece o Bill, mano. Ele é o coutinho. Deixa o Bill aí, né? Você vai morrer, velho. Ele vai nascer na última fase. Aí, ó, morreu. Ei, bolero. Bora, não, senhor. Bora, bora, sério. Show de bola. É, show de bola. Me segue, me segue. Não para de me seguir, o bagulho vai ser louco. Eu vou sair correndo aqui, dessa merda. Pera aí, pera aí. Vem aqui, Enzo. Enzo, aqui, ó. Eu tô indo com o Ifo lá. Ah, vai. É, que é mais rápido. Vamos logo, vamos logo. Mano, na boa, tô morrendo de medo, velho. Ai, cacete. Passa correndo, passa correndo. Passa correndo? Ai, cacete. Ai, 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 ai. Ai, fundi. Aí, aqui. Eu tô indo, cunho. Vai, 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 vai. Aqui? Aqui, Gabriel. Bora? Ó. Vai logo. Sai. Tem um... Eu fiquei por último. Eu tô com medo. Olha o gordinho, olha o gordinho. Eu já cheguei ele, já cheguei ele. Ele quase vomitou ele, filho da puta. Ah, mano. Me ajuda, um smoker. Me ajuda aqui em falar. Atrás de falar. Um smoker me pegou. Onde? Atrás. Tô indo aí. Tô preso na hora, seu filho da mãe. Rápido, cara. Vou morrer, velho. Pera que eu tô indo. Eu tô preso na corda aqui. Ah, fuzila, fuzila. Fuzila, fuzila. Fuzila, fuzila. Fuzila, fuzila, mano. Ah, morri, velho. Qual foi, mano? Levou um ano pra chegar, velho. Me ajuda aqui, mano. A gente daqui, eu tava indo ajudar o Renzo no bimby deito. A todo mundo. Se der tomado, vai ser o mais zoado que eu quero ver na minha vida, na boa. O Bill tá lá pedindo socorro. Vou ajudar ele lá. Ah, ele vai me ajudar. Aqui eu vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Vai se lascar, vocês dois. É, eu salvei o Bill aqui. Ah, aqui salvou. Ah, toma no meio da bunda. Se esse Bill não me ajudar, ele vai é merda, mano. Aqui é essa ponte, você me viu. Eu pontei na sua câmera. Ah, e velho, esse Bill é muito retardado, velho. Tem que ser boot. É ele, agora ele vai me salvar. Não, 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 não. Ele é pedofa, ele veio me salvar. Ele tá aqui porque eu tenho a mulher. Ele é pedofa. Só foi boa. Ó, eu pontei a câmera agora no Gabriel. Pô, eu tô com uma cagarreia aqui. Vai se lascar. Pô, parece que eu tô pisando na merda. Ô, Gabriel, vai pra trás, filha da puta. Você tá voltando. É alguém ali, quem que é? É o Enzo, quem sei. Não sei, abre aí. É eu. E eu? Quando é que eu vou renascar? Você não vai morrer mais, você já morreu. Gabriel, cara, mete a cara logo, rapidão e salve ele logo. É só abrir uma porta, tá ligado? Abre logo, você vai morrer, abre logo. Só vai morrer, cara. Ah, sou eu. Sou eu. Ah, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda, tá? Tá ajudando, relaxa. Não tô feito, feito, feito de aço, não. Me dá a cover. Atira nos caras. Atira nos caras. Ajuda o Bill, ajuda o Bill. Ai, tá. Sai, sai, sai. Tá vendo o Pelinho, filha da puta? Deve ser a ver, tô feito, meu amor. Venha. Eu tô indo aí, pera aí. Bora. Sobe a escada ali, mano. Não vai ser, velho. Que escada? Gabriel, ali, velho. Volta pra trás. Nossa, que maluco arrombado. Gabriel, volta naquele turno onde você tava, mano. A escada ali, ó. Aí, ó. Ali, ali, mano. Atrás do céu, filha da puta. Ali, ó. Aí. Animal. Cadê, cadê, cadê? Ah, bora, bora. É um helicóptero. O UFO Lado. Eita, porra. Eita, porra. Ah, eu tô indo, Gabriel. Espere. Ai, caraca. Que porra é essa, velho? Tem tanque, velho. Vai pra sala segura, velho. Vai pra sala segura, velho. Tem tanque, velho. Vai pra sala segura. Aonde, 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 aonde. Aí, naquela sala de emergência ali, velho. Na sala de emergência. Ah, já era, mano. Vai. Ah, velho. Vamos perder. Vamos morrer. Vamos morrer. Vai pra sala de segura ali, velho. Bem, emergência no posto. ai meu deus meu deus eu vou cortar mano eu vou cortar e quando a gente chegar lá eu volto beleza, voltamos na gravação, manda ver Gabriel pode ir, bora bora subir junto hein pessoal ah que bunda feia de falar ta bugado mas bora sobe em cima de algum objeto que ia ajudar corre vem, vem corre de queima, não tem porra nenhuma aqui eu to muito lento, alguém me da cover, eu to muito lento olha o gordão, o gordão ta aqui to muito lento, alguém me da cover, eu to muito lento por favor aceite eu entrei eu to safe entra logo e fala vai nunca brincando é isso ai pessoal, até o próximo vídeo vou fazer um corte aqui muito obrigado por ter assistido travei no carrinho de hospitalização ali vejam o canal do infolight do Gabriel e do Bill que é o bote e boa jogatina é Bill detonado boa jogatina pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí